E aí uma pergunta que eu quero fazer, né, pra todo mundo da mesa, Vamp, você até como jogador, fracasso o Neymar no Paris Saint-Germain? Porque o Neymar no Paris Saint-Germain, ele foi contratado, a gente sabe, pra Champions League, foi. Campeonato francês, todo mundo ganhou, recentemente nesse Paris Saint-Germain, todo mundo ganhou. Ganhou o Di Maria, ganhou o Ibrahimovic, ganhou o Davi Luiz, ganhou o Thiago Silva, todo mundo ganhou, o Marquinhos, todo mundo que passou pelo Paris Saint-Germain, quando virou essa potência financeira, ganhou o Campeonato Francês e Copa da França. O Neymar sai chutado do Paris Saint-Germain, detestado pela torcida do Paris Saint-Germain, sai com várias polêmicas, sai com várias lesões e sai sem o título da Champions League. É um fracasso o Neymar no Paris Saint-Germain? No Paris Saint-Germain. Pra mim não, pra mim não, porque eu vou, agora eu vou citar os detalhes por que não, né? O Paris Saint-Germain é fundado em 1970, eu nasci em 74. 49 anos, ele tem 53 anos de vida, o Paris Saint-Germain. Você pega equipes da Europa, organizar o Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid, aí você tem Liverpool, Manchester United, Mila, Inter de Milão, Juventus, Ajax, tricampeão europeu, PSV campeão europeu, Fly Norte campeão europeu, Benfica, bicampeão europeu, Porto campeão europeu, você tem Barcelona, Real Madrid, já falei, e tantos clubes. O maior detetor de títulos dentro do país, na França, Olimpíada de Marseille e Saint-Germain, o Paris Saint-Germain consegue, nessa leva, o clube mais novo de todos, já ultrapassou. Ah, Vamp, aí é muita babação. Não, não é babação, não, eu não tô falando do Neymar, não. Mas eu pensei do Neymar, o Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain se tornou, eu não digo um Los Angeles Lakers, porque o Lakers agora com o Lebron Dimes até brincou, patou indo para a Rábia Saudita também, você viu? Vi, e o Lakers ganhou a NBA. Não, antes disso, eles já ganham. Os dois que mais venceram a NBA, Boston Celtic e Los Angeles Lakers. O Lebron fez o Lakers agora, sabe o quê? Pega os melhores, vamos brincar aqui no Lakers. Traz A, traz B, traz C, o Paris Saint-Germain fez a mesma coisa. Vamos pegar Neymar e Bappé e Messi. Mas então, como é que não é fracassi? Mas o outro tem camisa, esse time, tudo que eu falei, não é assim não. Eu sei, mas... Joga com grandes atletas também. Mas eu não tô falando só do time da Champions, Vamp. Se o City... Eu tô falando de um cara que sai odiado pela torcida. De um cara que sai odiado pela imprensa. De um cara que sai chutado do... A todo lugar que ele sai, vai sair brigado por causa do... Mas por quê, Vamp? Não, do Barcelona, ele não saiu brigado. Saiu também. Ele não saiu odiado pela torcida do Barcelona. Saiu, deu tumulto, pô. Mas não saiu odiado, é porque foi a forma como ele saiu. É, foi a forma como saiu. Mas fracasso, não. Pra mim foi. O Messi foi lá e ganhou dois títulos. Dois títulos. Mas eu não tô falando que o Messi não foi fracasso no PSG. No PSG ele foi. O Messi foi um fracasso no PSG. Você pensa que é fácil ganhar a Liga dos Campeões? Você viu quanto tempo o Guardiola levou pra voltar a ganhar? E dirigiu o Bayern de Munique. Tem outros jogadores. Grandes jogadores e outras equipes também que eu tô falando de perna. O modo de jogar, você chega assim, ó. Reuniu Messi, Mbappé e demais. Só que ele vai jogar também contra a Hallad, contra a Lewandowski, contra a De Bruyne, contra a Modric, Tony Kroos. Não é reunir e foi lá no operário e pegou lá os velhos que eu jogo lá. Pegou o Van Pê. Eles vão pegar coisa, times com mais tradições. Você vê que o Bayern de Munique eliminou na temporada passada? Essa temporada, né? Eliminou fácil. Bateu em Paris e bateu em Paris. O Van Pê, eu já tô percebendo. Não, você é muito barré. O Van Pê, ele quer entrar pros toys. Não, eu não quero. Ele quer virar praça. O Flávio. Ele quer ir pra casa lá do Porto Belo. Que porra nenhuma. Uma garativa. Eu não quero. Eu não quero é chegar assim, ó. Mas não foi fracasso. Eu não quero é chegar assim, ó. Flávio, eu sei que vai falar que não é. Me perda, eu não quero é chegar. Eu não quero é chegar assim, ó. Sorteio. Olímpia, já estamos nas oitavas. Sei lá. Fiquei falando. É, toma. Sou frouxo. Toma, já chegou. O Neymar. Olha quem quer que eu falo aqui. O Neymar e o Paris Saint-Germain é um fracasso. Aí o Neymar vem e ganha a bola de jogo, ganha tudo. É assim não, né? Você é babaou, você é babaou. Babaou não, você que... Eu não vou ser babaou. Ah, só falta... Você pode babaou. Você vai dizer aqui que o Pumbo é o melhor jogador do mundo agora. Que o Heirokine saiu, o Pumbo jogou hoje. Dois a dois. Vê se ele fergou. Ué, eu... Mas eu não falo aqui que o Pumbo foi um sucesso no Tottenham por enquanto. Se você falar que o Neymar foi sucesso no Paris Saint-Germain... Foi. Você tá querendo enganar os outros. Foi. Que foi? O Vandeira que ele machucou demais, mas ganhou todos os títulos lá. Piperno, antes de passar pro Flávio, que eu já sei a resposta, que é a mesma babação do Vampiro. Não é, nunca vi, não sei. Só eu acho. Nunca fui na festa dele, se me chamar e for aquelas peteca todas, eu vou. Você vai. Vou, você não tem que gastar nada, né? Ô, pilhada de manada, você cometeu um grave erro. Hoje é dia dos pais, você esqueceu de mandar. É. Feliz dia dos pais pro Davidson. Ah, que é? Minha audiência não quer saber. Não, 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 não. Você vai almoçar. Agora é o Olímpia. Querido dos pais, Neymar. Agora é o Olímpia. Mas o Davidson adorou, adorou. Mas o Davidson é o Olímpia. Podia deixar, eu vou mandar, é falta de educação. Então, por favor, tá corrigido, segue em frente, vamos lá. Piperno, foi um fracasso a passagem do Neymar pelo Paris Saint-Germain? Olímpia, ela não evoca banhas, mas eu, né? Eu ia dizer o seguinte, eu acho que esportivamente foi um pouco frustrante, porque esperava muito, muito mais dele, mas se contundiu muito. O time não alcançou todos os seus objetivos e tal, mas é importante também, aí... Se contundiu muito e se cuidou pouco. Tem isso também, né, Piperno? Sim. É, tinha lesão, ia pra festa, tem isso também. A gente tem que falar a verdade. Agora, é importante a final da Liga dos Campeões e perder o Paris Saint-Germain. Aí que eu ia chegar. É importante a gente comparar com o que era o PSG antes. Com o Neymar em Bapê, essa turma, o PSG, ele foi finalista de Champions. Contra o Bayern de Munique. Semifinalista, quartas e final, é muito mais do que o PSG tava acostumado. Então, Piperno, perdeu a final pra quem? Perdeu a final pra um super Bayern de Munique. O Bayern de Munique, que você tinha o melhor jogador do mundo. Super Bayern de Munique. Melhor jogador do mundo duas vezes. Sim. Lewandowski. Você tinha Coman. Coman, que arrebentou. Foi o melhor do mundo porque ganhou a Champions, MAP. Ah, então. Foi o melhor do mundo porque ganhou a Champions. Se o Neymar tivesse ganho num duas vezes, você poderia ter. Você pega Coman, campeão do mundo com a França, jogador titular. Não, vai de boca. E o PSG perdeu pra um time que era muito maior que ele, o Bayern de Munique. E com jogadores também grandes, bora. Agora, o que que era o PSG até dois mil e dezessete? Aliás, em dois mil e dezessete, o time francês que fez semifinal de Champions foi o Mônaco. Quando eliminou, aliás, o sítio do Guardiola. No Olimpique, né? O Olimpique fez também antes. Não, o Olimpique foi campeão lá. Já tá deu, é. Depois perdeu pro roubo lá, por sacanagem. Foi, foi. Não, é. O Olimpique era o PSG. Não tem essa babação. Eu chamei ele por isso, porque eu sei que do Flávio Prado vai vir a mesma resposta do Vambetta. A mesma. Ah, não é fácil ganhar a Champions. Jura? Perdeu pra quem? Se não fosse fácil, o cara não ia contratar Neymar, Mbappé, Messi pra tentar ganhar. Ah, tem uma coisa. Perdeu pro Bairro de Munique, perdeu pra Lavendobles, que perdeu pra Emanuel Noia. Perdeu só pra que ela foi lá. Tem uma coisa que é fundamental que a gente não pode esquecer. Pro projeto do Emir, do Qatar, desses caras, dos donos do Qatar e dos donos do time, aí a imagem do Neymar foi um sucesso. Fizeram uma Copa do Mundo, eles projetaram o Qatar que é desse tamanho pro mundo da bola. Então, não foi só o projeto esportivo, foi também esse projeto político. Tá, mas aí você vai entrar então no que a gente fala do Neymar, que hoje muitas vezes ele se preocupa mais em ser um popstar, uma celebridade do que jogador de futebol. E você acha que o Qatar não sabia disso? Que o PSG não sabia disso? E que não pagou por isso? E usou isso muito bem. A Copa foi um sucesso também pelo bom uso. E você acha que a Lava Saudita não tá fazendo isso também? É claro. É claro. É claro. Mas aí eu vou abrir pra babação do Flávio também, que eu tenho certeza. Mas vou te dar números, tá? Só pra te embasar. O Neymar, ele esteve presente em só 173 dos 318 jogos do Paris Saint-Germain nesses seis anos. Ou seja, ele deixou de jogar 145 jogos. Algo que dá uma participação de apenas 54% dos jogos. E isso por causa de lesão. É muitas vezes não se cuidando, vale a pena deixar claro também. Até voltar a atuar nessa pré-temporada pelo Paris Saint-Germain. Neymar ficou mais de cinco meses longe dos gramados por conta de uma grave lesão. E quantas festas, Vampeta, a gente viu nesses cinco meses. Aí é... Quantas festas, quantos jogos de NBA, quantas viagens pra Las Vegas. É o que eu falo. Eu critico por isso? Não. Eu acho que se o cara curtir a folga dele, ele tem que fazer. Tem que fazer as festas dele mesmo. Tem que pegar todo mundo mesmo, se ele quiser pegar todo mundo mesmo. Sempre falo isso. Agora, quando tá lesionado, tem que ser um pouco mais disciplinado. Tem que se cuidar um pouco mais. E o Neymar deixa claro aquele negócio. Não ligo pro que os outros estão falando. Vou curtir minha vida do jeito que eu quiser. E azar. Sei que você vai falar que ele tá certo. Mas dá pra gente dizer que foi um sucesso a passagem do Neymar pelo Paris Saint-Germain? Não tô dizendo a carreira do Neymar. O Neymar, ele vai pra lá, ele é um jogador com poucas contusões. Aí, tudo começa quando ele leva um pontapé daquele animal que quebra o dedinho dele. Lembra disso? Sim. A partir dali, ele não mais teve estabilidade física. Ele vivia tendo problema. E muita gente fala, né? Os especialistas dizem que o seu pai deve ter... Se você conversou a respeito, aquilo gera um desequilíbrio que o cara ia começar a ter problemas mesmo. Você vê o militão, estourou todo o joelho e tal. Vai ser difícil. Tem uma carreira... Quais os jogadores na primeira rodada, estourado... O Courtois também e tal. Fica difícil o cara continuar a carreira no mesmo tempo que eu tinha antes. O zagueiro gosta de vira lá também. Então, obviamente, que não dá pra jogar os jogos que o Neymar teve de fora. Não me consta que nessas festas aí que ele fazia, que ele tirava foto aí, eu acho que o erro é esse. Ficar dando satisfação, tirar foto, o resto. Mas, claramente, ninguém fica 24 horas por dia fazendo tratamento. Então, você pode fazer o que você quiser, fazer uma foto. Não, Flávio, mais festa. A gente sabe que quem tá lesionado precisa de repouso também. Sim. A gente sabe disso. Fecha você no repouso, amigo. Depende. Não. Se você fazer festa na sua casa, eu tenho certeza que o departamento médico dos caras sabia disso. Não ia mudar muita coisa. Só que ele faz. Ele tira foto. Isso eu acho maravilhoso dele. Ele tá pouco se lixando. Você dane. Eu acho isso maravilhoso. Quanto mais fala, mais eu faço. Eu acho isso fantástico na parte dele. Não é hipocrisia. E ele não jogou porque tá machucado. Aí não dá pra você fazer. As três copas que ele jogou, ele teve problema físico. E aí, velho, aí não tem como... Você tá empilhando agora, você tá certo. Quando a gente fala assim, ó. Quando você compra o pacote, você já sabe o que você tá levando. Levou o Sampaolo e já sabe que vai ter problema. O Rebom Neymar sabe que... Esse Valente... Levou o Neymar sabe que vai tá em algum momento que ele não vai jogar. Esse Valente... Seis jogos, vai jogar trinta. O Valente é completamente louco. Ele já brigou com o Luiz Adriano. Brigou com o juiz ontem. Você tem que saber o pacote, ó. Claro. Você acabou de dar uns dados aí, números. Tudo bem, a liga lá é mais fraca, tudo. Não é a mesma pegada do Camargo Francisco. Parece que não. É uma intensidade muito grande. Seis jogos por ano. Ele não vai jogar setenta jogos. Gente, mas o projeto do Paris Saint-Germain era fazer a Copa. Não, não. Era ganhar a Champions ou só nenhum. Se pudesse, melhor. Ontem, você olha o time do Paris Saint-Germain. Era pra vomitar. Era pra vomitar o time. Eles estão abandonando o projeto. Já estão largando. Por isso que eu tô achando estranho. Eu acho que eles estão querendo recuperar o que dá pra recuperar com o Mbappé e tal. Isso é aquele país na terra, né? Eles não estão nem aí. Ele largou o projeto deles. Aquela porcaria lá do Catar, não queria saber de futebol. Não sabia de nada. Eles queriam fazer a Copa. E usaram o Paris Saint-Germain. E nisso o Neymar foi precioso. O Paris Saint-Germain não existia. Com todo respeito. É um cara que eu gosto muito pessoalmente. Mas o grande ídolo do Paris Saint-Germain antes era o Nenê. Um pouquinho o Raí lá atrás e depois o Nenê. Antes passou o Ibra, pô. O Ibra passou pelo PSG. Sim, mas sempre assim. Muito rapidamente. Aí o Nenê era um grande ídolo. Legal. O Nenê é bacana. Mas não é um jogador internacional. Aí eles trazem um cara que muda tudo. Para o mundo. O cara sai do melhor time do mundo na época. Faz um barulho tremendo. Para tudo. A Torre Eiffel no giro. O projeto era aquele. Fazer barulho. Garoto propaganda da Copa. Dentro da grana que eles deram lá para comprar os caras da FIFA, fazia parte desse barulho tudo. Meio que o cara, o corrupto lá fala assim. Olha, também me ajuda. Faz um barulho. Traz os caras. Tudo no grande esquemão deles lá. Então funcionou. Aí ele se machucou. Machucou. Não tem jeito. As três copas dele foram abaixo do que podia. Mas Flávio, ele se cuida pouco. Eu acho que o Neymar se cuida pouco. Quando ele está lesionado. Ele tem, inclusive... Ele foi um dos primeiros caras a ter uma comissão só dele. Ele pega o Rosa. O superfície de terapeuta para trabalhar com ele. Que é um baita... O cara tem um esquema todo de tratamento a mais ali. Quando o cara toma uma porrada, não adianta. E é ilusão achar que o cara vai ficar 24 horas por dia. Sentadão lá. Não, 24 horas por dia sentadão, ninguém falou nada. Agora, ele não precisa ficar virando noites. Não precisa ficar fazendo festa toda hora. Não precisa virar popstar. Não precisa lesionar. Mas ele seria popstar lesionado ou não? Flávio, o que eu digo é o seguinte. Vamos pensar no Brasil. Flamengo está em crise. Palmeiras está em crise. Atlético Mineiro está em crise. Tá bom? Aí a gente pega Hulk. A gente pega Dudu. E a gente pega Gabigol. Esses clubes em crise. E aí esses caras estão lesionados. Fora dos times. E ficam postando festa o tempo todo. Ficam postando farro o tempo inteiro. Ficam postando com os pássaros o tempo todo. Eu não tenho a menor dúvida. Que os torcedores iam ficar revoltados. Eu também acho. E iam falar, pô, os caras estão fora de combate. Estão desfalcando o time e não estão se cuidando. Mas não é por isso não. É a mesma coisa. O torcedor do PSG, ele tem direito. Mas ele tem direito de ficar bravo com o Neymar, pô? Pode ficar. O cachorro pode latir e a caravana passa. Você acha que ele está certo? Eu acho que ele tem que fazer a vida dele do jeito que ele fez. Você faria? A minha pergunta é, você faria? Se eu tiver... Com a cabeça, você faria? Você faria? Você está sem voz. Você não pode fazer os programas da Jovem Pan. Vou no karaokê cantar, não vou. Tá, tá bom. Isso, isso que eu estou te falando. Eu sei. Você ia ficar virando noite? Você ia ficar virando noite? Eu nunca virei. Nem quando eu estou com voz. Então pronto. Não, mas aí cada um é cada um. O que eu quero dizer é o seguinte. O, o... Não foi por causa... Você está defendendo que é indefensável. Não foi por causa... Não, não. Não foi por causa de festa e não sei o que que o Neymar não conseguiu jogar. Ele foi atingido por um animal no campeonato. A partida ele teve uma... Ele ficou desestabilizado fisicamente. A Copa aqui do Brasil, o Brasil não perdeu por causa da... Aquela baita vexame e tal. Foi por causa daquela condição na Colômbia. Ele não teve culpa nenhuma daquilo. Com festa ou sem festa. Não muda nada. Ele é o tipo do cara que exibe. Aliás, eu conheço alguns caras assim. Né? O cara exibe. Mas eu trabalho, irmão. Eu sei. Eu sou exibido. Eu exibo. Não, não, não. Eu brinco. Eu pego. Eu sou pegador e tal. Ele faz questão de mostrar. Cada um é cada um, velho. Mas calma aí. Mas não é por causa disso que ele... Mas o fato de ser pegador, eu não discordo dele. Eu acho que tá ótimo. Agora ele pode fazer. Chega ali, a menininha em casa. Pá, pronto. Eu vou descansar com ela. Isso é normal. É, não. Eu tô falando é festa. Passa o tempo todo. É postagens, viagens. Sabe por que é dos parças? Hã? Sabe por que é dos parças? O que são os parças? Você lembra do Marcelinho Paraíba? Muito mal comparando. Que ele levou 20 ou 25 amigos lá da Paraíba pra ficar na Alemanha. Que ele se sentia absolutamente isolado. Esses caras eles até recebem pra ser amigo do Neymar. Aí você vai dizer, pô, que absurdo. Mas é. É uma maneira de você blindar. Pelo menos você sabe quem são os caras, quem são os caras que tão lá. Os grandes jogadores, quase todos, tem amigos assim. É, mas muitas vezes eu prefiro que o amigo fale, ô, segura. Ô, caramba, ó, estão te queimando. Talvez fale. Mas esses caras, eles são, eles são, a função deles é ser amigos. Eu não sou de criticar o Neymar. Eu digo que a carreira dele, eu falo que ele é um baita jogador. Eu discordo, às vezes, quando tem um excesso de zelo pra criticar o Neymar. Mas vem cá. Porque a passagem do Paris Saint-Germain não foi, não foi positiva. Foi positiva. Vamos pegar os grandes jogadores do Brasil nos últimos tempos. O Ronaldo Fenômeno foi um exemplo. O Adriano foi um exemplo. O Ronaldinho Gaúcho foi um exemplo. A diferença desse cara, que vocês estão feitos ao Adriano, é que eles foram campeões do mundo. Mas a gente lembra quando o Ronaldo teve aquele problema em 98? Ele foi chamado na CPI. Lembra? Pra explicar por que, que não sei o que e tal. Cara, é muito isso. É muito do que de obter resultado ou não obter resultado. Ninguém foi mais pegador que o Pelé. Ninguém. Vai falar mal do Pelé? Pelé pegava todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. E ninguém foi mais pegador. Eu tô falando pegador. Eu tô falando de não se cuidar. Eu acho que o Ronaldo se cuidava. Por exemplo, o Ronaldo tentava curar as lesões. É não que ele não fizesse nada. Mas aí também poderia jogar com mais de 100 quilos. O Ronaldinho e o Adriano, eu concordo com você. Não, jogar mais de 100 quilos não tem de carreira, pô. Não, como fim de carreira. Ué, o Ronaldo quando machucou o joelho. Ele não tinha mais de 100 quilos. O Pelé, o Ronaldo... E olha, tá falando aqui, talvez o maior fã que o... Mas eu defendo todos eles. O maior fã que o Ronaldo tem. Eu sou o maior fã. Eu só citei exemplos, mas eu sou a favor. Mas é o que eu falo, Flávio. Mas eles vão ter sucesso em alguns lugares e não vão ter outros. Ronaldinho, um baita sucesso no Barcelona. Ele foi depois disso. Largou. Largou. E não foi sucesso. 26 anos. Mas é isso que eu tô falando. O Neymar pode largar. Mas não é dizer que ele foi sucesso no Paris Saint-Germain. Mas ele fez o que dava pra fazer num timeco. Ele transformou um timeco numa performance mundial. O Paris Saint-Germain era um lixo. Isso. E vai voltar a ser um lixo. Não, não, não. O Paris Saint-Germain já tinha uma visibilidade com o Ibrahimovic. Não. Com o Thiago Silva quando foi. É muito diferente. É outro. É outro. Mas já tinha. Ele era um timeco, ele era um timinho insignificante. Aí ele contrata alguns jogadores, ele começa a ganhar alguns títulos. E ele tem relevância na França. E olha lá. Quando ele contrata o Neymar, ele vira nome mundial. Ele passa a dizer, opa, peraí. Trouxe o cara, que era uma estrela, não teve nada parecido. Mas era um timeco e vai voltar a ser. Vai voltar a ser. Vai voltar pra insignificância dele. É um projeto que nasce em 2010, 11, no célebre jantar, na sede do governo da França, com o Sarkozy, o Platini e o Emir. Foi quando eles resolvem, inclusive, comprar o voto da França pra, em favor do Catar. E qual era a contrapartida? Pegar o PSG, fazer do PSG um grande clube, dar uma relevância ao futebol de Paris, que Paris jamais teve. A cidade de Paris nunca teve um time tão importante. E... Lá tem dois, é o Paris e o Paris jamais. É, que tá lá. E a time saudita. E a time saudita hoje. Esse outro. Paris. E pegar aquilo, comprar um canal esportivo, bem esporte, que tá lá até hoje, que veio de campeonato francês pro mundo e tal, e expandir aquilo. Muito bem, o Neymar foi peça central nisso. Ou o PSG tem um momento até o Neymar e pós o Neymar. Se não foi o sucesso esportivo que os mais exagerados imaginavam, porque faltou o título de Champions, foi um time que fez final de Champions, semifinal, quartos, e teve uma relevância que jamais teve. E o que que vai provavelmente acontecer agora? O Emir fala, bom, vai, já gastamos dinheiro aqui, pagamos a conta, entregamos o que prometemos lá pro presidente da República, agora vamos lá pra o Emir. E lembrando que o Paris Saint-Germain vai vender muito bem ainda. Vai vender por 60 milhões de euros. Agora vai recuperar mais. Eu tô achando estranho esse negócio de estar insistindo com o Emir. É porque vai perder do nada, né? Então vai pegar nada. Tá querendo recuperar alguma coisa. O Aulilau não tá querendo emprestar o Neymar pro Barcelona. Porque parecia que tinha esse interesse. Do Aulilau comprar, emprestar o Neymar pro Barcelona pra ele voltar. É isso, o Aulilau não quer. O Aulilau quer pra ele. É meu. Eu sei por que o Neymar tem três anos. O Neymar tem a cisma do Barcelona, igual o Messi. O Messi tentou votar pra lá. Gente, o Barcelona foi o maior time do mundo. Revolucionou em 2008. Mas nem o Guardiola volta pro Barcelona mais. Eles roubaram pra caramba, disseram um monte de bobagem lá. E tão pagando por isso. Não tem o que fazer. Não tem jeito. E vocês acham... Copa não é. E ó, eu acho que agora, pensando como brasileiro, tá? Pensando como brasileiro, pensando em seleção brasileira, Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo. Break na rádio, seguimos na TV e no YouTube. Bom, pensando como brasileiro, como Copa do Mundo. Isso pode prejudicar o Neymar pra Copa do Mundo de 2026? Porque uma coisa é o nível do futebol europeu. Inclusive o nível físico. A gente falando até de físico. Porque você vê, os jogadores que tão indo pra Arábia Saudita, a grande maioria, já são aqueles grandes nomes, mas com idade. Benzema, Cristiano Ronaldo, o próprio Neymar. O Firmino já tá com mais de 30. O Firmino já tem 30, não já? Já. Já tem 30. O Kantê, eu não sei. Eu acho que também já tem mais de 30. Então são jogadores que já estão... 32 o Kantê. Então são jogadores que já estão numa forma física bem abaixo do que é o futebol europeu. A minha pergunta, o Neymar na Arábia Saudita, tendo todo esse dinheiro, 36 milhões de reais por mês, mês, isso pode afetar o desempenho do Neymar numa Copa do Mundo? Porque isso é muito óbvio. O Neymar vai pra Copa. Que foi o que a gente, que eu e o Flávio discordamos de você. Mas você falou, ah, mas ele, seleção brasileira, talvez ele não tenha tanta visibilidade. Ele não precisa disso. Eu falei isso? Você falou que muita gente fala que o Neymar poderia... Eu não ia falar, eu não. Ah, tá. Então, mas eu acho que não tem como falar, porque o Neymar já é garantido na seleção. Enquanto ele não parar de jogar, ele é garantido. Mas pode prejudicar o desempenho dele pra uma Copa do Mundo? Eu acho que não. Eu acho que o Copa é uma coisa muito específica. Eu acho que ele vai pra Copa. Eu, se fosse, ele não iria, mas ele deve ir. E vão surgir outros jogadores que possam ajudá-lo a dividir a responsabilidade. O Vinícius Júnior hoje, por exemplo, é um cara que, do qual se cobra muito. Então, o Rodrigo tá crescendo cada vez mais. Bom, devem surgir nesse período de alguns jogadores. Se essa história do Paquetá for confirmada pra jogar com a Guardiola, ele vai crescer muito. Então, e o Neymar será um cumprimento, meio que assim, mal comparando, obviamente, né? Mas ele vai fazer mais ou menos a função que o... Vamos lá, vamos lá. Olha, vou voltar pra Rádio Jovem Pan, tá? E vamos continuar em todas as plataformas. De volta, de volta a Rádio Jovem Pan. Agora na Rádio TV e no YouTube. O Flávio falando se pode atrapalhar o Neymar, a seleção brasileira. O desempenho do Neymar pode piorar jogando na Arábia Saudita. Eu acho que ele vai ser um cara tipo o Cristiano Ronaldo, se for pra seleção de Portugal. Ele não vai ter gás pra ser o cara, mas ele vai ser o Cristiano Ronaldo. O Messi, de repente até o Messi pode jogar mais uma Copa. Mas o Messi foi o cara nessa última Copa. Não, o Messi foi, mas eu tô dizendo até na próxima. Você vai ter... Que é uma seleção da gente, né? Rui em Paraná, né? Nossa Senhora. Ele tinha que... O Almada, cada desgraça jogando lá. Porra, Otamendi, né? Um negócio assim que ele fala, porra... E ele fez milagre, é diferente. O Neymar não será milagreiro, mas eu acho que ele vai ter companhias que ele poderá ajudar muito. Com rodagem, com experiência, faz uma preparação específica com a Copa do Mundo. E também não sei se ele vai ficar até a Copa do Mundo lá na Arábia. Dá pra saber. A gente não sabe. Esses caras, eles estão malucos. Eles não... Não, não, Flávio. Mas aí tá bom. O Al-Ilau vai pagar 60 milhões de euros... Não, mas o Flávio... 36 milhões de reais pra ele não continuar lá. E aí, o contrato de dois anos... Então? Contrato de dois anos... Ué, então vamos... Você acha que algum clube vai tirar ele da Arábia Saudita? Não. Depois de dois anos? Não sei se o Sheik não vai querer. Acabou até logo. O contrato de dois anos... Se aprontar... Bem-vindo, bem-vindo. Não conheço os caras. Então fala. Se aprontar é área, viu? Os caras seguram o passaporte, não pagam. Lógico, o mundo... Se aprontar é o quê? Se aprontar aquelas festas... Não, mas eles não vão querer... Enquanto eles não acertarem a grana com a FIFA e comprar a Copa do Mundo, eles vão ser bem comportadinhos. Depois eles voltam ao normal. O Catar parece um país sério, né? Parece um país maravilhoso, fez uma Copa espetacular. Vai lá daqui a um ano pra ver o que é o Catar, na verdade. Vai comemorar um ano de Copa do Mundo lá pra ver o que é o Catar. A mesma coisa da Arábia. Agora vai aparecer o Boazinha, com uma imagem legal e tal. Ô Flávio, mas aí eu discordo. Sabia? Quem mora no Catar adora morar no Catar. Eu conheci umas pessoas agora na Copa do Mundo que estão morando lá já há uns quatro anos e adoram. Fala pré-Copa, né? Pré-Copa. Esse cara é piloto de avião. Vai lá, pergunta pros egípcios, pros caras de Sri Lanka. Mas calma aí, meu amigão. Ele tá falando de quem? Ele tá falando do Neymar. Você quer comparar com os caras de Sri Lanka? Você conversou com os caras do Egito, Sri Lanka? Não, eu conversei com os caras que eu tive a convivência. Aonde? Mas calma aí, meu amigão. Se você for perguntar pro brasileiro, que hoje vive numa situação de miséria, se é legal viver no Brasil, ele vai falar, tá uma coisa. Não, mas no Catar, no Catar 80, 85, 90% da população vive no estado de miséria. Felizmente, não é o caso, mas lógico que é. Não, não é. Você tava, não, não, não. Sabe, não. Não, 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 não é oitenta e cinco por cento. Ah, com certeza. Estrangeiro e lixo lá, a mesma coisa. Tava ao vivo de lá, na bela daquele, daquele. É, na Pearl. Na Ilha Artificial. Ah, foi do lado do outro. Na Ilha Artificial. Foi do outro lado? É. É, foi do outro lado. Vai na ilha original. Do outro lado. Vai na ilha original. Agora. Se o Neymar quiser, ele cumpre os dois anos de contrato dele, em dois mil e vinte e cinco, aí volta pro Barcelona pra resolver essa. Ou joga no barra. Tu acha que o Barcelona vai querer ele depois de dois anos na Arábia? Ele vai voltar pro Brasil. O que? O Barcelona, o Neymar com trinta e três anos, você acha que alguém vai, vai? Depois de jogar no futebol, o Árabe? Vai, uma aposta boa. Não tenho aqui pra você. O quê? Que nosso menino, em menos de seis meses, ele tem uma confusão entre Jorge Jesus. Quê? É Jorge Jesus o treinador dele? É Jorge Jesus. Ele, Jorge Jesus, desde seis meses tem uma confusão. Mas você apostou comigo isso. Você apagou ali. Eu não me apagou. Olha o que eu falei antes. Não, 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 não. Mas você pagou até o dia primeiro de junho. Os treinadores. Eu já tô apostado. Seis meses. Seis meses. Mas você vai me pagar? Você não me paga mais? Quem tá devendo o quê aqui? Calma aí, meu amigo. Mas eu te pago. O Neymar tem histórico de criatura. Quem tá devendo? Eu te pago. Ele pagou a golinha, teu já? Eu tenho duzentos. Duzentos, meu pai. Só que aí eu devo cem. Pronto, eu te devo cem. O quê? Porque você me devia cem que você não me pagou. Sim, você me apertou a mão, rapaz. Eu que falei. Como? Você nem comprou essa briga. Ele é muito mentiroso, cara. Ó, tamo em agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, fevereiro. Até março ele, até março. Ele não vai arranjar confusão. Ele não tem história que o de criar a construção. Ele, mas o outro tem. O Jorge Jesus. Ah, não. Eu não tô falando de nada. Mas eu acho que, ó. Eu não tô falando que vai partir. Quer apostar que vai ter algum motivo. O Jorge Jesus não é burro. Todo mundo quer valer. O Jorge Jesus não é burro. Tem que ser. Não vai. O Jorge Jesus não é burro. Já apostei. Se o Jorge Jesus dividir com ele, sobra pro Jorge Jesus. Milzinho até o carnaval. Ele não é de criar problema. Até o carnaval. Não, que mil, cacete, reais, cem, cem. Faz sete meses, é pra cem. Ué, você não me pagou o que você me deve dizer. Aí você não apertou a mão. Ah, claro que eu apertei. Eu não tô falando que o Neymar, não. Olha o que eu tô falando. Você acha que vai ter rolo o Neymar e Jorge Jesus? O Neymar chegar com aquele bode, que vem a Nave, se a gente tem nada. Levar o bode. Mandar a rapazinha que ele vai ser pai agora, né? Acho que o Jorge Jesus vai ter coragem de bater de frente com ele. Jorge Jesus brinca com ele. Acho. Toda brincadeira. Jorge Jesus brinca. Ele bate, ele bate em cara que é menor que ele. Você vai ver. Ele bate em cara menor que ele. Ele era Deus do Flamengo lá. Ele lá no Benfica, os caras queriam bater nele, o jogador reuniu pra pegar ele. Não, ele não. Mas ele bate com quem é menor que ele. Quando o Neymar chegar lá, ele vai fazer assim, ó. É isso. Entendeu? Ó, tem a fevereira. Ele bate em quem é menor que ele. Ó, deu sexta-feira de carnaval, não teve a confusão, eu pago 500. O São Paulo criou caso com o Messi. O São Paulo criou caso. É, até o carnaval. É sem. O São Paulo criou caso com o Messi? Hã? O São Paulo criou. Criou o quê? O Messi chutou ele na seleção argentina, Messi de Maria. Ele era um lixo. Ah, aí tu calou a boca. Não, aí cê calou a boca. Não, senhor. Ele arrumou o rolo. Ele não arrumou nada. O Messi e o Di Maria chutaram ele na seleção argentina. Os caras acharam que ele era um lixo, um lixão e botaram ele pra fora. Não, o Di Maria falou inclusive do temperamento. É diferente. Falou que ele é insuportável. Isso, e botaram ele pra andar. Então pronto. Ele, ele, ele não, ele é menor que os caras. Menor que os caras não, ele perto do Di Maria. Não é que começa a confusão, o do Messi ele não é nada. Pra fora. Vai ter choque. Não vai brigar com o cara maior. Não vai brigar com o cara maior que o Neymar, o Neymar, se o Neymar der alguma, vai ter alguma coisa. Então, mas aí, veja só, vai sobrar pra ele, como sobrou na seleção da Argentina. O menor, não ganha do maior. Ele bate em quem é maior que ele, em quem é menor que ele. Eu tô apostando que vai ter confusão.